Saudações, rubro-negras! Para assistir os melhores momentos do jogo anunciado no título, confira o link na descrição, é só clicar minha gente, porque se eu colocar aqui posso levar um strike. Não deixe de se inscrever em nosso canal, seu like também é muito importante. Precisamos muito do seu like, para tornar este vídeo mais visível. www.youtube.com, barra sou Vitória O que é isso? Não! Obrigado por assistir! O que é isso? Obrigado.